O desejo de glorificar aquele que o povo chamou de santo súbito. João Paulo II foi homenageado pela comunidade do bairro do Contorno, em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais, aqui no Paraná. Assim, a diocese da cidade consumou a elevação de quase para a paróquia São João Paulo II. Desde a construção da primeira capela, a devoção ao santo foi a inspiração para que a diocese e a comunidade trabalhassem unindo forças e concretizassem esse sonho, a oficialização da paróquia. A gente despertou para a necessidade de uma nova paróquia aqui nessa região quando começaram a surgir esses grandes loteamentos aqui e nós já buscamos, naquela ocasião, conseguir terreno. A gente começou a construir no ano de 2012, 2013, por aí, e daí o bispo perguntou para mim assim, que nome você escolheu? Eu disse, ah, Dom Sérgio, eu queria que fosse João Paulo II. Daí o Dom Sérgio falou assim, mas eu amo esse homem, pode ser João Paulo II. Conseguimos dar os passos necessários e hoje se torna realidade esse sonho de termos a paróquia dedicada a São João Paulo II. Claro, para construir essa igreja foi fruto de muito esforço, mas hoje muitas pessoas se sentem realizadas e eu me realizo vendo a alegria do pessoal que está aí contagiado com tudo que está acontecendo. Chama a atenção também a arquitetura peculiar da paróquia, desde o início idealizada para trazer elementos que lembram em cada detalhe João de Deus. A igreja abriga ainda uma relíquia de primeiro grau de São João Paulo II. Chama a atenção o formato ali da entrada, né? Aquela mitra e depois os mosaicos muito bonitos, feitos pelo Paulinho Biscaia, aqui também internamente, né? Os ícones, tudo isso é uma igreja que quem passa já admira, já se aproxima. O meu coração hoje está radiante de alegria por ver o caminho que já trilhamos até aqui para ver agora a constituição da paróquia São João Paulo II. É uma paróquia com uma perspectiva de futuro muito grande, que já começou grande e tende a crescer ainda mais, e tem esse caráter de acolhimento, de assistência até às pessoas necessitadas, aquilo que é próprio de São João Paulo. 22 de outubro é o dia em que a Igreja Católica celebra São João Paulo II. E a data, a partir de agora, também marca a história de fé de uma grande comunidade de Ponta Grossa, com a elevação de quase paróquia à paróquia que tem o santo como protetor. Mais de 70 mil fiéis do território do bairro do Contorno comemoram a nova paróquia, que é a 25ª de Ponta Grossa e 47ª da Diocese. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém!